Olá, tudo bem? Bem, vamos hoje iniciar mais uma aulinha. Antes de começar a nossa aulinha, vamos cantar uma musiquinha para fazer a nossa prece? Eu sou uma florzinha de Jesus Eu sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia Pela oportunidade de estarmos todos aqui Aprendendo com o nosso amigo e mestre de Jesus Gratidão, Senhor, que assim seja Pois é, hoje nós estamos aqui com nosso amiguinho Jesus Para mais uma aulinha Vocês sabiam que Jesus, ele sempre amou muito a sua mamãe Maria Seu papai José É, e ele sempre os respeitou, o obedecia Sempre tentou auxiliar em tudo que ele podia Além do mais, ele sempre amou as crianças Os papais, os vovôs, a vovó E a todos que estavam à sua avó Então, hoje eu vou contar para vocês mais uma história de Jesus Muito importante Nosso amigo Jesus Ele andava muito, por muitas cidades Um dia, ele chegou até uma cidade chamada Bethsaida E quando lá ele chegou Ele se viu rodeado por muitas pessoas Todos procurando, todos querendo ouvir os seus ensinamentos E levaram até ele um homem Que estava cego Que não enxergava Jesus então o convidou E eles saíram Foram andando Para fora da cidade E lá Jesus passou as suas mãos sobre os olhos Pediu para que ele relatasse Para que ele falasse para ele O que você está vendo? E ele disse Que via sombras Mas não conseguia enxergar direito Então, novamente Jesus passou a mãozinha sobre os olhos E ele voltou a enxergar Ele conseguiu ver Tudo que estava à sua volta Jesus Estava ali mostrando para ele A luz da vida E conduzindo ele Para o caminho do bem Ensinando Que nós precisamos amar A todos que estão pertinho de nós Jesus Ele gosta com especial carinho De todas as criancinhas Ele é o amigo verdadeiro De todas elas Ele ensinou com seu exemplo A amar A respeitar A ser carinhoso A ajudar a todos Deus é um pai muito bondoso Não é verdade? Porque ele Nos deu Um amigo muito bom Que sempre está perto de nós E esse amigo Ainda nos deu Outros amigos Que estão sempre perto da gente Nos protegendo São os nossos espíritos protetores O nosso anjinho da guarda Por isso Todos nós Crianças Precisamos Seguir os ensinamentos De Jesus Assim como Jesus Sempre fez o bem Que sempre ensinou Nós também precisamos Nós precisamos Caminhar no caminho Do bem Seguindo os ensinamentos Amando os outros E aí Olha o que vai acontecer conosco Nós vamos ficar igual Jesus Ó Nós vamos ter muitos amigos Ao nosso redor E aonde a gente for Esses amigos Vão estar sempre perto de nós Olá pessoal Vamos para a quadrinha Da nossa aula de hoje Na nossa quadrinha Hoje nós vamos aprender A fazer Um chucalho Com potinhos De fermento biológico Então A ideia é que a gente Separe aí Um ou dois potinhos De fermento vazio Que a gente higienize Lave bem Lavado E coloquemos aí Algum grão De cereal Dentro do potinho Para Temos aí O nosso Chucalho Nós escolhemos Aqui fazer Com milho Vocês podem fazer Com o cereal Que vocês tiverem Mais facilidade Vamos precisar Além do cereal E dos potinhos De tesoura E de durex Esse daqui Ele já está Pronto A gente vai Vedar a tampinha Para que o seu bebê Não consiga Desenroscar E No caso Eu enfeitei Com uma tirinha Do durex Porque ele já era Coloridinho Com motivos infantis Então Você pode estar aí Pegando o durex Que você cortou E vedando A tampa Com bastante cuidado Para que Ela fique bem presinha E não solte Para proteger O seu bebê Para que ele não venha Engolir Nenhum tipo de grão Que você colocar aí Dentro do potinho Depois Você pode pegar Mais um pedacinho Né Do durex Cortar E Enfeitar No caso Né Eu coloquei No meio Do potinho Você pode colocar aí Onde você Né Quiser Da forma Como a sua criatividade Né Decidir Então Vamos aí Conhecer A nossa quadrinha De hoje A nossa quadrinha De hoje Ela é de um poeta Né Chamado João de Deus E Ela é assim Vou falar primeiro E depois a gente faz Usando os sons Combinado Então Deus fez da vida Um jardim Fez do mundo O nosso lar Onde aprendemos A amar A sua grandeza Sem fim Irmão de Deus Então vamos fazer agora Com o barulhinho Então a gente pode Né Com os dois Ou só Um Então vamos lá Deus fez da vida Um jardim Fez do mundo O nosso lar E aprendemos a amar A sua grandeza Sem fim João de Deus A gente pode fazer baixinho Né Ó Bem devagarinho Deus fez da vida Um jardim Fez da terra Nosso lar Onde aprendemos A amar A sua grandeza Sem fim João de Deus Podemos fazer Com voz grossa Né Deus fez da vida Um jardim Fez do mundo Nosso lar Onde aprendemos A amar Sua grandeza Sem fim João de Deus Então gente Essa é a nossa quadrinha Esperamos que vocês possam aí Brincar com os seus bebês E se divertir bastante Tchau 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 Tchau